Muito bom dia pra você também, Bork! Até amanhã! Bom dia, Brasil! Mais um Sempre Bem, começando aqui na telinha da Band, com muita saúde, beleza e bem-estar pra você! E atenção, mulherada! É chegada a hora de acabar de vez com o tabu da make feito em casa. Hoje, aqui no programa, teremos uma super aula de maquiagem para iniciantes. Você não pode perder! E mais, preparamos uma dica que vai te ajudar a driblar alergia a bijuterias. E pra começar, vamos bater um papo aqui no estúdio sobre como os hormônios agem na adolescência. E aí, vamos começar? Sempre Bem. Oferecimento Avino. Pele naturalmente bonita e saudável. E Targifor C. Recarrega à sua disposição. Quer dicas saudáveis pra cuidar da pele? Comer bem. Viver bem. E cuidar do que faz você, você. Experimente Avino. O hidratante com a exclusiva tecnologia Active Naturals, que contém os cinco elementos vitais para manter a pele saudável. Garante resultados visíveis em um dia e melhora significativas em duas semanas. Avino. Pele naturalmente bonita e saudável. Targifor C. Apresenta Os Ladrões de Disposição. João poderia estar jogando futebol. João poderia estar com a namorada em um show. Curtindo uma praia. Mas ele estava cansado e acabou ficando em casa mesmo. É, João. Mais um dia seu levado pelos ladrões de disposição. Mas você pode mudar isso com o Targifor C. Para o corpo gerar energia, ele libera uma toxina que está envolvida na causa do cansaço. Targifor elimina essa toxina ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Targifor C. Recarrega à sua disposição. Sempre Bem. É muito comum ouvirmos a expressão A adolescência é a fase dos hormônios à flor da pele. Mas afinal, o que isso significa? Como os hormônios, de fato, influenciam nas transformações físicas e emocionais dos adolescentes? A endocrinologista Ilana Vizer está aqui conosco para responder essas e muitas outras questões. Tudo bom, doutora Ilana? Tudo bem, Fernanda. Bom dia. Bom dia. Para começar, vamos pontuar o pessoal de casa. O que é adolescência, puberdade, adolescência e o que é fase adulta? Então, a infância, ela compreende o momento desde o nascimento da criança até o momento no qual ela vai entrar na puberdade, que é o período que ela vai entrar na adolescência. A puberdade seria esse período de transição, no qual ocorrem diversas mudanças comportamentais e físicas, e essa fase de transição entre a fase de criança e a fase propriamente de adulto. Isso se dá por volta de quantos anos? Em meninos e meninas? Então, em meninas, normalmente a puberdade é considerada fisiológica normal a partir dos oito anos de idade, que é justamente essa fase de transição. E nos garotos é considerada fisiológica normal a partir dos nove anos de idade. E por que isso está acontecendo cada vez mais cedo? Existem alguns fatores que são aventados como uma possibilidade. Dentre eles, a gente sabe que existem os fatores genéticos, os fatores socioeconômicos, que estão relacionados também com a puberdade. Outros fatores que nós podemos citar são o que chamamos de desreguladores endócrinos. Os desreguladores endócrinos são substâncias químicas, tais como poluentes, pesticidas, que muitas vezes entramos em contato, e a depender do tempo e da duração do contato, isso pode vir a ter um desencandeamento da puberdade precoce. Além disso, também, o que está acontecendo hoje no mundo é o boom da obesidade infantil. E a gente sabe que os hormônios influenciam sim. Existem, inclusive, alguns estudos mostrando que garotas com índice de massa corporal mais elevado na infância têm relação com a puberdade mais precoce, com o aparecimento da telarca de uma forma mais antecipada do que nas garotinhas com IMC normal. Agora, doutora Ilana, me corrija se eu estiver errada. Eu já leio alguma coisa afirmando que a puberdade precoce nos meninos é mais preocupante do que nas meninas. É verdade? As causas orgânicas da puberdade precoce em garotos são mais comuns da gente identificar o motivo daquela puberdade precoce. Digamos, tumores hipotalâmicos, doenças do sistema nervoso central, traumas crânio-encefálicos são causas orgânicas que podem levar a uma puberdade precoce. Já nas meninas, é mais comum a puberdade precoce ter causa idiopática. E o que seria idiopático? É quando a gente não acha uma causa conhecida. E aí é onde vem esses outros fatores que são aventados como uma possibilidade de levar a uma puberdade precoce. Quando os pais devem se preocupar? Então, no primeiro, no aparecimento, no surgimento desses sinais, antes dessa idade que eu falei que é considerada normal, fisiológica, digamos, tem uma garotinha que começou a desenvolver a mama antes dos oito anos de idade, começou a ter pelos pubianos, que é o que nós chamamos de pubarca, antes dos oito anos de idade, a adrenarca também, que é aquele aparecimento do suor característico, da acne, e isso a mãe observa... Aquele odor, né? O odor axilar. Quando a mãe observa isso, ou nos garotinhos, aquele aparecimento do testículo com volume aumentado, é interessante, sim, procurar o atendimento médico, seja com pediatra ou endocrinologista, para que possa ser feito o exame físico e a gente, assim, consiga explicar para essa mãe se realmente aquilo se trata de um caso de puberdade, ou se realmente puberdade precoce, ou se aquilo é fisiológico. Então, uma vez dado o diagnóstico, o diagnóstico médico, de forma orientada por exame físico, os exames laboratoriais de hormônio, raio-x para avaliar a idade óssea, para a gente ver o avanço da idade óssea e também velocidade de crescimento, sim, o tratamento é importante, porque isso vai evitar prevenir que tenha comprometimento da estatura final daquela criança. Então, muitas vezes, quando elas entram na puberdade precoce, pode haver um comprometimento dessa estatura final. Então, existem medicamentos que nós usamos, sim, para haver um bloqueio puberal, que é justamente para retardar um pouco aquilo que está sendo precoce e a garota ou o garoto entrar na puberdade, no qual ela já tenha também uma maturidade emocional para aquilo. A mudança física, muitas vezes, não é acompanhada da mudança emocional, do psicológico da criança. Então, os pais devem estar atentos e, eventualmente, é interessante também, se notar essa mudança de comportamento, ter um acompanhamento psicológico. Doutora Ilana, então, por favor, dá um recadinho para o pessoal de casa, para os papais, para as mamães, para as avós que estão com adolescentes, na família, o que dizer para eles nessa fase? É que fiquem atentos mesmo, tanto aos sinais físicos, quanto aos sinais também emocionais dos filhos. Muitas vezes, a puberdade está bem fisiológica, está normal, mas, diante de uma dúvida, consulte um profissional de saúde, habilitado, especialista, que possa orientar vocês melhor e deixá-los tranquilos. Doutora Ilana, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Doutora Ilana está gravidíssima, nem parece, toda linda, né, gente? Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, foi super esclarecedor. Obrigada. E se você tiver mais alguma dúvida no Instagram da Doutora Ilana, tem muitas dicas valiosas. É o arrobaendo.clinica. 2017 está com tudo para pagar menos e o circuito de corridas está de vento em poupa por todo o Brasil. As etapas de Natal e Fortaleza foram um sucesso e agora é a vez de São Luís sediar um dos maiores eventos esportivos do país. Pense na festa, gente. Milhares de corredores vão participar e fazer bonito no dia 6 de agosto. Mora na capital do Maranhão? Então aproveita, que ainda dá tempo. Para se inscrever é muito fácil. Basta ir a uma PagMenos mais próxima ou se inscrever no nosso site www.pagmenos.com.br barra circuito de corridas. Participe! Circuito de corridas PagMenos. A vida sempre te convida a correr. Qual de nós já não arriscou um delineado gatinho ou tentou fazer aquela pele de porcelana em casa, hein? Mas às vezes o resultado não é bem o que esperávamos e acabamos desistindo de nos maquiar sozinhas, não é mesmo? Mas isso acaba hoje. Preparamos um super, mas um super tutorial que vai te mostrar que com alguns truques simples e um pouco de treino, claro, é sim possível ficar linda. Vamos conferir? Olá meninas, sou Caroline Alves, maquiadora profissional e hoje estou aqui para mostrar para vocês dicas de maquiagem para iniciantes. Vamos lá? Primeiro passo é usar um sabonete para o seu tipo de pele. Pele oleosa, pele mista ou pele normal. Em seguida você vai usar um BB Cream da L'Oreal, que ele já contém base, prime, hidratante. Eu já indico um pincel para o que você usa como blush e você pode usar ele, vai deixar a sua pele super natural. A gente vai pegar um pouco do BB Cream, pode aplicar no próprio pincel e aqui a gente vai distribuindo na pele. O movimento que você vai usar o pincel é sempre com batidinhas, você nunca arrasta o pincel na pele. A gente vai sempre com esse movimento que é para o produto penetrar bem na sua pele. Meninas, caso o Prime que você aplicar no seu rosto não cobrir totalmente a sua olheira ou a sua espinha, você pode vir com um corretivo no seu tom da pele, pincelar com o próprio pincel que você aplicou o Prime. E em seguida você vem em cima da olheira, da mesma forma, com batidinhas. Próximo passo, usar pó compacto. Com uma esponjinha, a gente vem aplicando na pele. Em seguida eu venho com o blush terroso, que ele vem com duas tonalidades, ele vem com o terroso e vem com o iluminador. Eu gosto já de deixar a pele toda pronta. O pincel vai ser um pequenininho e a gente vai pegar um pouco do blush e vamos aplicar na região do zigomático. Com movimentos de vai e vem ou movimentos redondos, movimentos circulares, para não correr o risco de você deixar seu blush marcado. Você vem bem do início da raiz do seu cabelo e vem trazendo para o centro do rosto. Se você não gostar do tamanho da sua testa, você também pode vir contornando bem na raiz do cabelo. Posso passar também abaixo do queixo, para tirar aquele queixo duplo, né? E finalizo com um pincel pequenininho, um pincelzinho de sombra. Vou pegar um pouco do blush, tiro o excesso na minha mão. Então, isso é um erro gravíssimo das meninas. Pegar a sombra e querer já jogar no nariz. Eu pego um pouco da sombra, tiro o excesso na minha mão e em seguida eu venho passando na lateral do meu nariz. Olha o efeito que dá no meu nariz. Super afilado. Em seguida eu venho com o iluminador, com o pincel leque e eu venho aplicando o iluminador acima do blush. Finalizei a minha pele, agora a gente vai para o olho. Vamos iniciar a maquiagem com o marrom claro, para aplicar no côncavo. Meninas, o pincel que eu usei no meu nariz é o mesmo pincel que eu vou usar para aplicar a sombra no meu côncavo. Então, levanta um pouquinho a minha cabeça e eu olho um pouquinho para baixo e eu venho aplicando a sombra no côncavo. Aplica sempre no canto externo e venho puxando um pouquinho para o interno. Movimentos redondos, movimentos circulares e dessa forma você não deixa sua sombra marcada. Eu sei que meninas, que vocês amam brilho, então a gente vai aplicar também um pouquinho de brilho nesse olho. Não precisa de fixador de maquiagem, porque esse brilhinho ele é muito fininho, então ele gruda na pele. Para fazer o famoso delinhador gatinho, vamos usar um delinhador líquido. Eu venho com o pincel bem no cantinho do olho. Eu dou uma leve puxada em diagonal e em seguida você vem bem na pontinha, dando uma puxadinha como se fosse um triângulo. Segura na lateral do meu olho, venho com o pincel no canto interno até a metade do olho. E para finalizar, vamos aplicar máscara de cílios. Meninas, finalizei o olho, agora a gente vai para a sobrancelha. Com o lápis universal, você vai aplicar na sua sobrancelha, para dar um up. E aqui você vem tirando o excesso com uma escovinha. E o último passo dessa maquiagem é o batom. E é isso meninas, viu como a maquiagem é super fácil, não é nem um bicho de sete cabeças. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. E continuando o nosso papo sobre beleza, meu recado agora é para você que adora ter uma pele bonita e hidratada sempre, sem abrir mão da saúde. A linha corporal da Avino é ideal para os cuidados diários com o corpo. Isso porque somente a marca, com mais de 60 anos no mercado, desvendou o verdadeiro potencial da natureza para cuidar e hidratar a pele. A exclusiva tecnologia Active Naturals combate o ressecamento da pele em apenas um dia, com melhoras significativas em apenas duas semanas. Incrível, né gente? Além disso, ingredientes como a aveia agem limpando a pele, aliviando irritações e criando uma barreira natural contra os invasores externos. E tem mais. Todos os produtos Avino são recomendados por dermatologistas. Dá para confiar de olhos fechados, né gente? Agora você já sabe, para cuidar da beleza e da saúde da sua pele, escolha Avino. Recado dado, hein? E tá pensando que nosso papo de mulherzinha acabou? Que nada, o Sempre Bem não para. Agora me diz uma coisa, qual de nós mulheres não adora usar um brinco bonito ou aquele Max Colar, hein? Mas estar em dia com as tendências de acessórios se torna uma tarefa complicada quando se tem alergia à bijuteria. E foi pensando em você que sofre com esse incômodo que preparamos uma super dica de como driblar a alergia e arrasar nos acessórios. Pois é, Fernanda. Esse é um assunto frequente no consultório. A alergia à bijuteria é muito mais comum nas mulheres, né? Até porque nós usamos muito mais adereços nas nossas produções. Essa alergia deve-se ao sulfato de níquel e ao cloreto de cobalto, que são duas substâncias presentes no metal e geralmente se manifesta como uma vermelhidão e uma sensação de prurido, que é a coceira, que são as duas queixas mais frequentes do paciente quando ele vem ao consultório. Então, o que a gente observa? Uma orelha com o lóbulo da orelha vermelhinho pelo contato com um brinco que tá dando alergia, vermelhidão no local da correntinha, do fecho de uma pulseira, do contato com o relógio, um piercing, por exemplo. Então, assim, o que fazer nessas situações? A principal dica, na verdade, é não usar aquele acessório que você acha que tá causando essa alergia. Então, remover a causa. Tira aquele brinquinho, hidrata o local com um hidratante hipoalergênico. O que é um hidratante hipoalergênico? É um hidratante sem corante, sem essência, sem parabeno. Geralmente, é um hidratante que a gente usa nos bebês. Então, remover a causa, hidratar, e caso não melhore, procurar um dermatologista que seja credenciado à Sociedade Brasileira de Dermatologia, e nós teremos o maior prazer em atender vocês e ver a melhor solução. É isso, espero que tenham gostado. Fiquem bem, um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau. Pronto, agora não tem mais desculpa pra não usar aquele acessório maravilhoso que você tá aí guardando, né? E chegou a hora do nosso intervalo, mas é bem rapidinho, então não levanta desse sofá, que o Sempre Bem volta já, já. A Pracur é assim, ó. A fórmula exclusiva de A Pracur derruba os sintomas da gripe. Sem derrubar você. A Pracur derruba só os sintomas da gripe. Opa, precisando de uma mãozinha? Ó, não fica com medo de se queimar. Use isso daqui pra dar um up na sua confiança. Novo Kogat Plax Ice Glacial, com a tecnologia X-Freeze. Refrescância intensa sem queimar a sua boca. Vai lá. Novo Kogat Plax Ice Glacial. Refrescância intensa entre escovações. Quer dicas saudáveis pra cuidar da pele? Comer bem. Viver bem. E cuidar do que faz você, você. Experimente a Vino. O hidratante com a exclusiva tecnologia Active Naturals, que contém os cinco elementos vitais para manter a pele saudável. Garante resultados visíveis em um dia e melhoras significativas em duas semanas. A Vino. Pele naturalmente bonita e saudável. Sempre bem. Eita, tempinho pra passar rápido quando a gente tá fazendo o que gosta, né, gente? Mais um Sempre Bem pra conta, mais um Sempre Bem que está chegando ao fim. O bom é saber que amanhã estaremos de volta e eu já adianto que o programa dessa quinta-feira está imperdível. Vamos tentar descobrir o que pensam os jovens do século XXI. Teremos também uma matéria sobre hidratação, uma dica esperta e muito mais. Então não perde. Eu vou te esperar aqui logo depois do dia a dia. Combinado? Beijo da Fê. Fiquem agora com a programação da Band. Tchau, tchau. Sempre Bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.